Sem dúvida, essa sequência pode te fazer errar. Diz na questão, seguindo o padrão, qual o próximo termo na sequência? 61, 52, 63, 94, 46 e a gente precisa do próximo. É óbvio que a primeira coisa que a gente deve tentar, pelo menos mentalmente, é fazer a diferença entre os termos, mas fazendo isso, você vai perceber bem rápido que você não vai chegar a nenhum lugar interessante, porque você nota que daqui para cá aumenta, aí daqui para cá já diminui, aí daqui para cá aumenta, aí daqui para cá já diminui e não tem um padrão nessas somas, nessas subtrações, nessas diferenças, não existe um padrão. Daria para talvez ir de 2 em 2, tipo 61, aí pula 1, 63, aí pula outro, 46, mas também não tem padrão para isso. Você poderia talvez pular aqui, esses dois aí, e para esse e tal, mas também não vai dar, porque você não vai conseguir construir um padrão com poucos números. Aí que está. Você precisa pensar fora da caixa para resolver essa questão e entender, conseguir decifrar essa sequência. nota só, 61, 52, 63, deixa eu facilitar, 61, 52, 63, 94, 46, onde a gente vê isso daí? Se eu fizer 4 elevado ao quadrado, quanto dá esse negócio? Esse negócio, vou botar embaixo, dá 16. E se você fizer 5 elevado ao quadrado, dá exatamente 25. 5, da mesma forma, se você fizer 6 elevado ao quadrado, teremos 36. Acho que já deu para entender que o próximo, então, será 7 ao quadrado, o próximo 8 ao quadrado, que são exatamente 49 e 64. Bom, o que está rolando é o seguinte, esses números aqui, que eu escrevi em vermelho, são exatamente os números da sequência, porém escritos de trás para frente. Então, são os quadrados perfeitos, 16 em ordem, 16, 25, 36, 49, 64, que é o mesmo que 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado. Só trocou a ordem, então, em vez de 16, ficou 61, em vez de 25, 52, em vez de 36, 63, 49, virou 94, 64, virou 46, e o outro, o próximo, é claro, seguindo esse padrão, vai ser 9 ao quadrado, que equivale a quanto? Equivale a 81, e a gente precisa trocar, então, a resposta é 18. Chegou esse resultado? Manda essa questão para quem você tem certeza que não sabe fazer ainda, e não se esqueça do joia, sempre muito maravilhoso, se inscreva se ainda não for inscrito, até o próximo, abração, fica com Deus.